Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balouro. Hoje eu vou mostrar comprovativos do pagamento da StarClick na minha conta Paypal. Isso mesmo, você que é cético e não acredita no pagamento dessas plataformas, hoje eu vou te mostrar passo a passo como é que a StarClick me pagou em Angola. Vamos embora? Vamos. Essa é a minha conta StarClick. Vamos entrar. Logando na conta StarClick passo a passo com vocês. Eu vou já entrar na minha conta Paypal também, enquanto processa. Está a demorar, está a demorar. A internet é um bocadinho instável, mas vamos entrar. Agora, você que quer aprender a ganhar dinheiro na internet em Angola, não esqueça de subscrever o canal, dê um like no vídeo, porque esse é o único canal que te mostra passo a passo como ganhar dinheiro na internet em Angola. Sim. Que demora é essa? Vamos para o... Olha, não entrou. Não entrou, não sei porquê. Vamos embora. Muita demora na StarClick, muita demora. Que instabilidade é essa? Enquanto isso, vamos para o Paypal. Eu já no lugar aqui. Estou logado na minha conta Paypal. Veja aqui. 21 euros. Olha. Ok. 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 Veja aqui. Eu recebi este pagamento dia 12 de sete. Veja aqui. Nós vamos abrir. Este pagamento foi feito pela StarClick. Olha aqui. Nós vamos ver como. Verifiquem bem o nome. Entrei para a minha conta StarClick. Infelizmente, a plataforma atualizou alguns termos. E eles só te pagam o valor avultado quando você envia os documentos. Sim. Vamos ver. Aqui em... Payout. Onde é que é? Aqui em... Não. Aqui. Request Payout. Vamos traduzir para ficar melhor. Isso. Pagamento. Olha aqui. Se vocês verem aqui. Eu atingi. Já tinha atingido 50 dólares. Que é o pagamento mínimo. E veja aqui no histórico. A StarClick me enviou a quantia de 10 dólares pelo Paypal. Fui pago dia 7 de 12. Olha aqui. Se o seu pagamento aí significa... Pagou aqui. Dia 7 de 12. Vamos ver mais. Por que que eu recebi 10 dólares? Vamos ver. Enquanto eu tenho isso de saldo. Aqui em solicitar pagamento. Eu tenho ativo pagamento automático. Veja. E todo mundo que tem ativo pagamento automático. O StarClick está pagado de formas faseadas. Sim. Aqui. Veja. Status de pagamento automático. Tu podes desativar ou permitir. No meu caso está ativado o Paypal. O Paypal... O StarClick já pagava isso de forma automática. Só que ele agora... Eu acho que é uma estratégia para prender a pessoa na plataforma. Ele te paga de forma faseada. Se você quiser o pagamento de forma manual, precisas desativar isso. Só que tem um porém. Quando você desativa o pagamento automático, e você solicita o valor por inteiro, 50 dólares, vamos supor, ele vai te pedir documentação, passaporte atualizado, alguns documentos para fazer a verificação da sua conta. Para não ter essa dor de cabeça, eu deixo assim. Ele de 15 em 15 dias paga-te 10 dólares até acabar de pagar o dinheiro que você tem na conta. Então ele paga assim. E vamos ver aqui no suporte. Vamos ver o suporte da StarClick. Para nós entendermos... Vamos traduzir. Pagamento automático. Olha aqui. Página do pagamento. Está um bocadinho lenta. Vamos, vamos. Passo a passo. Opa, voltei para aqui. Não é para aqui que eu queria. Não é para aqui que eu queria. Vamos voltar para o suporte. Eu quero ver a empresa que te paga. Aqui. Olha, exatamente aqui. Aqui é quando você requisita o teu pagamento. Olha aqui. Vamos traduzir. Está aqui. Você, vou maximizar, para vocês verem melhor. Olha aqui. Você deve ver o dinheiro em sua conta dentro de 2 a 5 dias úteis, dependendo da rede bancária no seu país. O nome do remetente será este. Este é o nome do remetente. Vamos ir para a nossa conta PayPal e ver qual é o nome do remetente da StarClick. Olha aqui. Esse feedback, por enquanto, não. Olha aqui. O nome do remetente. Pagamento recebido de ISI 10 dólares. Está aqui o ID da transação. Veja aqui. Vamos ver na StarClick. Este ou este. No meu caso, eu recebi este. Está aqui. Então, está aí o comprovativo. Pagamento recebido do StarClick. E ele vai me pagar de forma faseada. 10 dólares a cada 15 dias. Até o meu saldo terminar. Então, este é mais um método de ganhar dinheiro na internet em Angola. E a StarClick paga sim. Eu quero ver aqui nesse vídeo todo mundo que diz que a StarClick não paga. Eu tenho provas palpáveis que a StarClick paga sim. E se você for ver as estatísticas do meu canal no YouTube. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou abrir aqui com o janelo. Para vocês. E vão ver que é possível sim viver da internet em Angola. Veja aqui. Essas são as estatísticas do meu canal verificado. Hoje, até agora, eu ganhei 9,43. Ontem, 19 euros. Nos últimos sete dias. Isto. Veja aqui em um mês. Eu tenho um saldo de 820 euros. Vamos aqui em pagamentos. Veja essa informação comigo em tempo real. Exatamente isso. Em tempo real. Essas plataformas pagam. E pagam bem. Pagam bem. Exatamente isso. Por isso é que eu tenho esses mimos. Esses mimos. São tantos mimos que eu tenho. Que você não imagina. É mimos a dobrar. E tudo isso, graças à internet em Angola. Você que é o meu seguidor. Subscreva aqui. Dê um like. Comente esse vídeo. Porque isso nos ajuda muito. Falou para vocês. Milton Balou.